Estou bem muito bem, entendeu? Estou aqui com os imperdorados e está com o brilho. Apenas o brilho não dá uma certa de descansar. Normalmente, quando você vai passar, se a sombra for escura, sempre tem que ter mais excesso de ódio, outra coisa aqui, embaixo do olho. Porque quando você vai passar a sombra aqui, talvez caia um pouquinho da sombra para você ficar mais segura aqui, e daí você vai passar a mulher, entendeu? Aí tem bastante excesso aqui, então depois fica aí aqui, aí a gente vai tirar o excesso no final. Estão perguntando, Maria? Não? Isso vai passar no telão, no dia do desfile. Onde eu... A vida vai passar por dentro, olha. Tá. Você vai estar fazendo isso, tio? Querida Guerra, hoje tem lanche, tá? Bom, eu estou aqui com a Karina, hoje estou fazendo papel de secretária, né Karina? É, eu estou com ela. E eu acho que ela vai estar toda sábado, não sei, vai depender dela. Ó, vai lá Karina. Já. Estou aqui também com a Letícia, né, que sempre está com a Karina, as duas de franjinha e a Letícia vai participar do ensaio amanhã, fotográfico, lá no sítio Vista Linda. Vai comer, almoçar comida fogão de lenha, feito no fogão de lenha, vai andar de charrete, cavalo, e é isso. E a Karina acho que vai também, não sei. Beijo. É uma terça de olho, não tem problema, porque esse seria assim, um casinho de filho, né? Seria um casinho de filho. Beijo. 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 Muita gente, conhecida, nunca é o último do outro. Esse aqui dura mais ou menos uns 5, 6 meses. Depois eles trazem, ao menos que jogar fora, por causa das bactérias. Como o olho está bem na casa, não está bem, acho. Eu vou ver ação do dia, já. Gostou? Palmas para ela. Conta para eles aqui o que foi feito aqui, Maria. Aqui, olha. Para quem? Conta para eles aqui. Para eles aqui. Eu usei uma sombra, uma base em todo o olho, na parte de cima. Usei uma sombra rosa em dois terços do olho, na parte de baixo. E depois uma sombra preta, na parte de cima, em forma de ferradura de cabalos. Também usei um lápis preto aqui, para dar uma linha assim, para marcar mais ainda o olho. Queria bem marcado, uma coisa assim bem pesada, bem fashion, bem marcada. E uma sombra, um lápis verde na parte inferior do olho. E também um delineador bem pequenininho aqui, na parte de baixo. E só brilho nos lábios, só brilho. E aqui foi só o rímel. O rosto tante. E os lábios também são próximos, precisam realçar, está tudo muito bem. Ok. Tudo em um conjunto superfície. E aí, Stefano, o que você aprendeu nessa aula aí? Sobre essa maquiagem aqui. Fala para nós. Eu tenho. Sim. Ah, não estou. Realmente. Ok. O que você aprendeu com essa maquiagem? De tudo que ela falou? Estamos com aqui a aluna Jéssica, que participou dessa aula de maquiagem. E aí, Jéssica, o que você achou da aula? O que você achou da transformação do rosto da sua colega Cristiane? Bom, a Amarinha, ela fez uma camada de blush bem abaixo aqui, para passar bastante, bem carregado, para não mostrar que vai ficar a orelheira, por causa do maquiagem, o excesso vai cair. Ela passou vários tons de sombra aqui em cima da capela dela, uma mais clara do que a outra, para depois ir acendendo com cores mais escuras. Ela marcou com um lápis, pode ser até com uma própria sombra, para não deixar de ultrapassar aqui debaixo, por causa que isso pode ficar antiético para maquiagem. E nunca passe a sombra mais escura ao olho todo, e tem que ser antes bem abaixo da sobrancelha. E ela passou um blush bem carregado, para outros desfiles, por causa que se for para uma festa normal, não pode ser um blush tão carregado assim. E quando o olho ficar bastante carregado, nunca pode passar um batom muito carregado, muito forte, sempre um brilho básico, um batom. Estamos aqui com as alunas Sionara e Eduarda. Sionara, por que a Maria falou que o cabelo...